Guys, o jogo atualizou e tem novos códigos. Deixa eu passar aqui todos os novos códigos pra vocês. Eu vou estar deixando eles na descrição e também no comentário fixado. O primeiro código que eu vou estar passando é esse aqui, ó. Update. Eu acho que vai ter que verificar. Mas eu já não verifiquei, guys. Que estranho, hein? Então eu vou estar colando esse código aqui. Qual canal que eu vou ter que se inscrever agora? Ué, no canal do Blanc? Mas eu já se inscrevi no canal do Blanc, guys. Deve ter alguma coisa errada. Vamos dar uma olhada. Deixa eu colocar aqui, então. Exclamação. É... Ei... Esquiter. Calma aí que eu coloquei tudo maiúsculo. Deixa eu arrumar. Ei... Esquiter. Então você vai ter que colocar o arroba e o teu canal, ó. O nome do teu canal. E verificar. O meu já é escrito. Vai aparecer verdinho. Aí, beleza. Então eu já estou escrito. É, vai dar para me resgatar de novo? Como assim? Será que eu vou pegar mais um Xilong? Caracolos, eu pensei que eu ia pegar mais um Xilong. Deixa eu testar aqui. Vai que eu consigo pegar. Deixa eu colocar aqui, então. Vai que eu consigo pegar dois Xilong. Resgatar? Não. Deixa eu testar esse outro. Eu vou estar deixando todos na descrição, tá bom? E no comentário fixado. Ó, tem uma aranha bem aqui. Tá quase pegando na minha mão. Caracolos. Do Neida, guys. Do Neida veio uma aranha aqui. Deixa eu copiar aqui. Esse outro código. Eu não vou matar essa aranha aqui que é boa. Essa aranha come aranha marrom. Essa aranha aqui é diferenciada. Ah, não dá, então. Esse aqui dá para pegar dois Xilong. Então, sem mais delongas, deixa eu passar os novos códigos. Copiar. Vou estar passando esse código aqui, ó. Update 5. Resgatar. Mas por que não deu certo? Talvez tenha espaço. Deixa eu ver se tem espaço aqui. Resgatar. Também não deu. Deixa eu testar esse outro código. Talvez no server público não funcione. Aí não serve privado. Funciona, guys. Resgatar. Esse aqui deu, ó. 15 Rehalls. Que é os fragmentos. Deixa eu ver. Tem três códigos novos que vão funcionar. Esse outro aqui. Resgatar. Opa, esse aqui dá um personagem. Best. Definitivo. Boa. Então, esse aqui dá um personagem. A gente vai estar fazendo o showcase dele também. E esse outro código aqui, que é o update 5, guys. Ele não funcionou aqui, não serve privado. No público, na verdade. Vamos testar ele lá no privado. Então, deixa eu voltar aqui. E daqui a pouco a gente já volta. Eu falei, deixa a gente voltar aqui que a gente já volta. Comendor de Beirão. Então, vou testar aqui no server público, privado, na verdade. Tô comendo Beirão, hein? Por que não tá verificado aqui? Tem alguns estranhos, guys. Tinha que aparecer verificado, né? Será que toda vez que eu for colocar um código novo, eu vou ter que digitar o nome do meu canal? Verificar assinatura, ó. Beleza. Tô escrito resgatar. Já peguei esse código. Vou resgatar esse aqui. Ih, esse aqui não tá fumegando. Esse código aqui, então, é o único que não tá fumegando. Mas era pra fumegar. Deixa eu colocar aqui o 5. Resgatar. É, esse código aqui... Era pra fumegar, mas não fumegou, guys. Mas então é isso. Esse aqui é o novo código. E temos unidade nova. Deixa eu tirar aqui. Desequipar. Ó, esse aqui, ó. Parece que é um secreto, guys. Equipar. Caracolho, será que é um personagem secreto? Não faz sentido, né? Ser um personagem secreto, ó. Mas olha que top que ficou. Essa logo aqui, eu não me lembro de qual que é. Isso aqui é a logo de alguma coisa. Eu já vi esse... Esse... Parece um... Não é um lobo. Sei lá. Mas é de algum... Alguma coisa aí que eu já vi. Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos estar colocando... Uma... Uma passiva nele. Bora. Deixa eu ver aqui na passiva, então. Com o nosso... U... Yuta. Não, Yuta. Sei lá quem que é. Ah, bora. Vamos estar aqui. Estou colocando ele. Parece secreto. Eu acho que ele deve ser um secreto. Mas não é secreto. Porque eu peguei por código. Que estranho, né? Então vamos... Resgatar aqui. Desgatar, não. Colocar uma passiva nele. Estou dormindo ainda. É 6 horas da manhã. Não. Não quero. Não. Juvenalte, não. Se o Juvenalte nem é bom, né? Nem aparece ali se a gente quer ou não. Ó. E por velocidade. Deixa eu ver se a ir por velocidade mudou alguma coisa, guys. E por velocidade... Ó. 3%. Ah. Só... Só diminui ali o SPA. Então não é boa. Ó. Seria bom se não pegasse a passiva... A top lá, né? Dourado também não quero. E por velocidade de novo. Eu acho que só vai vir por velocidade nele, guys. Sei não. Juvenalte e ir por velocidade. Ir por velocidade. Ó. Demideus é boa. Dá pra deixar. Não é tão boa, mas dá pra deixar. Ó. Demideus. 1%. Menos 5 de SPA. E 25 de... Uma vez vai aparecer pra tirar. Eu acho que eu vou deixar essa aqui nele. Vou deixar essa aqui nele, guys. É. Eu acho que ela não foi nerfada. Porque ela é melhor. Era melhor. Agora não... Ó. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos tá fazendo uma showcase desse personagem. Lá na moda e frente treinamento. E daqui a pouco a gente já volta. Não, guys. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou finalizar esse vídeo. Eu vou trazer uma showcase individual. Um vídeo separado dos códigos. Beleza? Eu vou tá deixando os três códigos na descrição. Vê se você consegue fazer funcionar eles. Três códigos... Tô falando tudo rápido. Mas é isso. Tamo junto. Deus abençoe a todos. E até a próxima. Vou fazer a showcase deles separada, hein? Bora.